...valuado por mais de 100 milhões de dólares. É 150 milhões, na verdade. Olá, você deve estar sabendo, né, que a série 11 Homens e um Segredo ganhou um novo capítulo que está chegando agora aos cinemas. E deve saber também que dessa vez não será com os bonitões George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt e aquela turma maravilhosa, mas sim com as bonitonas e poderosas Sandra Bullock, Anne Hathaway, Cate Blanchett, Helena Bonancarter, Rihanna, Mandy Collins e por aí vai, né? Então corre pra ver esse timaço de peso de mulheres, porque é muito divertido. Eu só quero manter um trabalho, fazer alguns amigos. Você sabe, pagar minhas pagas. Esse projeto nasceu pela insistência da Sandra Bullock, viu? Que queria fazer de qualquer maneira sua versão feminina. E a escolha do elenco realmente fez toda a diferença. A gente percebe o quanto elas estão de fato entrosadas e como elas se divertem em cena. E divertem a gente muito. Bom, o desafio agora dessas espertas é o seguinte, roubar um colar de diamantes de 150 milhões de dólares usado pela personagem da Anne Hathaway durante o famoso baile de gala anual do Metropolitan em Nova York. Aí quem comanda a ação é a personagem da Sandra Bullock, a Debbie, que vem a ser a irmã do Danny Ocean, que é o personagem do George Clooney lá na série original. Elas armam um plano assim, mirabolante pra isso e a engenharia desse plano realmente é muito bem feita. Agora sim, preciso abrir aqui, olha, vou te falar. Todos os parênteses pra esse figurino do filme, gente. E mais um parênteses do parênteses, inclusive, pra Cate Blanchett, porque não dá, gente.